e vinte horas e sete minutos nós estamos de volta e nós vamos mostrar a partir de agora já que nós estamos com a pessoa responsável pela manutenção, pela coordenação dos eventos esportivos aqui da Secretaria de Esportes, o Carlão pra nós falar, ver e comentar um pouquinho. Carlão, nós vamos ver agora o o gramado do Arrudão. Aliás, vocês reformaram cem por cento gramado e veio a cheia, danificou ou não, Carlão? É, danificou bastante, acho que com alagamento que teve ali, é, veio bastante barro, veio bastante lodo, veio bastante lixo, veio bastante, é, sujeiro, mas a gente fez um. Essa imagem é antes ou depois da cheia? Essa ideia é antes da cheia. Antes, né? A gente pegou e fez um, a gente conseguiu debaixo dos gols arrancar toda a parte da terra e plantar a leiva, esse ali foi depois da cheia. É, depois da cheia. É, e daí ficou aquele lodo ali, é o mesmo que acontece no Arrudão, é, e acontece no campo do industrial, é, é a mesma situação onde que começa a chuva, é, do lado do rio e, e pega e entra dentro do campo. Mas, é, pelo, pelo todo o lagamento que teve, Nino, pelo todo o lixo que teve, todo mundo, né, nós lá da equipe da manutenção, a gente conseguiu pegar e fazer o, limpar todo e agora a gente tá fazendo aos poucos, tá pegando e tá, é, deixando em ordem novamente pra poder jogar, é, na terceira fase do Campeonato Municipal Varzano pra poder utilizar o anilado da Arrudão. Daqui quanto tempo? Eu acho que daqui, final desse mês, eu acho que já dá pra utilizar já o, o anilado, que, o anilado que tá impecável e o Arrudão, onde que for que as leivas tá sendo plantada bem, entendeu? É, e tá se firmando bem ao chão e onde a gente tá cuidando bastante. Pois é, o gramado ficou feio porque ficou sujo, mas antes da cheia, tava um tapete, né, quer dizer, ele continua um tapete só, um pouquinho feio. Aí é o CTG, Cardão, esse campo não é do município, tá muito bem cuidado, o gramado é excelente, mas ele está sendo cedido para o industrial, é isso? É isso, é, ano passado foi feito um, é, umas, umas partidas pelo Campo Municipal Varzano, a única, o misturindo, é, foi lá procurar deles, ele pegou e cediu o campo, a gente fazia toda a manutenção do campo, a gente cortava o gramado ali, tanto como dentro do campo, como fora e daí agora, esse ano, é, eles escolheram, é, só pegar e jogar os times que pagam lá, acho que o equipe industrial, não sei bem certinho a quantidade que paga por jogo, porque é uma propriedade particular lá, eles pagam por jogo, então eles, eu mando de campo deles, mando lá. É só o, só o industrial que manda os jogos ali? É, e o que eu, que eu saiba é os três times industrial. É, que o industrial tem três times, né? O gramado perfeito, né, Cardão? É, o gramado é perfeito, acho que. O tamanho do campo também, é. O pessoal, ele cuida bem ali, é onde que, é onde que só joga a equipe do veterano, é onde que eles se ajuntam tudo ali e pegam e fazem a manutenção de campo, o corte de grama, é tudo eles que pegam. Não tem jogos com excesso, né? Não tem jogo com excesso, ou é sábado à tarde, ou é domingo de manhã, onde que é quatro partidas por 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 mês, é onde que é difícil estragar. Essa imagem ficou bonita, hein? O gramado perfeito, CTG, pessoal do CTG tá de parabéns. A próxima imagem é do campo do industrial, nós estamos vendo o gramado do CTG, parabéns aí ao departamento de esportes do CTG pelo cuidado que está tendo com o gramado, show de bola, parabéns de verdade, as três equipes do industrial mandando os jogos então pelo campeonato variziano. E o industrial é um pouquinho diferente da história, até porque ele é usado com excesso de muitos jogos, né? É, na verdade, é onde que tem a escolinha do Altemiro Dias, o fio ali, tem a escolinha deles que treina segunda e quarta e sexta-feira ali, é, mas a gente já fez, foi semana passada, a gente fez todo o corte de grama depois da enchente lá, tirou todos os lixos, tudo que tinha que pegar e fazer, é, aonde que eu tô com o planejamento agora, Nini? É, nesse final de ano aí, final de novembro, começo de dezembro, é, pra poder pegar o campo do industrial, o campo do Pinheirinho 24 horas, o campo do Padre Eurico e o campo do Guanabara, pra poder, e o campo do São Miguel também, pra gente poder colocar uma leve camada de terra, onde vai ficar parado de sessenta, noventa dias, pra poder recuperar, daí resolve isso. É, lá no Padre Eurico, o que tá faltando é só isso, o resto tá perfeito, né? É, na verdade, o pessoal do Padre Eurico lá me procuro muito, aonde que, é, o pessoal lá mesmo do time, como o Lauri, onde eles fizeram todo alambrado, foram lá e fizeram, é, até, até eu peguei e cedir umas bolsas de, de, de uréia, tanto de aduplo pra eles poderem passar lá, entendeu? Falaram que agora vão jogar domingo, jogaram domingo passado, agora, é, a última partida, que agora tá liberado pra poder colocar a terra, pra poder vir o gramadinho bem perfeitinho. Essas imagens são do campo do industrial, então não tem jogos, não são mandados jogos lá no gramado do campo do industrial, o industrial, o time do industrial ano passado jogou ali, mas desistiu, né? Largou e tá mandando os jogos no CTG. Bairro São Miguel, nós temos imagens, aí ainda continua, do industrial, aí ainda é o campo do industrial, lado da pista, pode colocar as imagens, aí esse campo aí tá precisando de um cuidado especial, né, Carlão? É, esse campo do Semigão, Nini, o grande problema é no lado, é no lado do vestiário ali, aonde que tem o alambrado ali, né? A gente já tentou ir lá, poder fazer um dreno lá, só que lá tem uma rocha muito grande que não tem como você pegar e quebrar lá, entendeu? Se for quebrar só com dinamite, mas a gente vai poder colocar uma terra aí, todos esses campos que eu peguei e falei, eu prometi pra cada, é, cada treinador e cada pessoal da comunidade, aonde que eu vou colocar uma terra. É um compromisso teu? É um compromisso meu, onde que eu já vou agradecer já, desde já, o Abel Vitor, o secretário do urbanismo, onde que ele tá ajudando a Secretaria do Esporte. Ele é diretor de obras do urbanismo? É diretor de obras do urbanismo, onde que se eu ligar pra ele amanhã ou depois, ele sempre tá atendendo a gente com todo o carinho que ele tem, entendeu? Com toda a atenção e eu já conversei com ele, a gente vai pegar e vai colocar essas terras no campo, que não é brincadeira, é de oito a dez caçambadas de terra por campo, pra deixar, deixar bem nivelado, aonde não vai ter mais água empossada e a única gramada vai tá, é, em completas condições de poder jogar o futebol. Tá certo, muito obrigado, pode cortar as imagens, Carlão, parabéns pelo seu trabalho, a gente sabe da sua dedicação e conhecimento que cê tem, né? Até porque foi jogador profissional, sabe que o melhor patrimônio pro atleta, amador que não é recompensado com salário, é o gramado, a condição do gramado, né Carlão? É, eu acho que eu gosto do que eu faço, Nini, é, eu gosto do que eu faço e eu procuro fazer da maior maneira possível, onde que a gente tem, é, tendo que dentro da prefeitura a gente, às vezes, tem que pegar e depender muito das licitações, onde a gente tem que pegar e aguardar, a gente quer fazer, mas... Muito burocrático, né? Muito burocrático, é onde a gente procura e querer fazer, mas tem que fazer e tem que esperar tudo isso. Carlão, obrigado por ter vindo, tá? Nini, eu agradeço a oportunidade, pra mim aqui, poder falar dos campos, agradeço a minha equipe de manutenção, o Wesley, o Clóvis, o seu Romano, o Valdivino aí, aonde que eles estão sempre procurando e queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá do Pinheirinho, que estamos esperando agora, Toninho Bugança, o Careca, minha esposa Fernanda, a dona Marlene, a Santa, esperando poder fazer um peixinho. Bugança sinônimo de churrasco, Carlão, aguenta aí, vamos ver esse golaço que aconteceu lá no bairro Padre Ulricho, tem condição de mostrar aí, TH? Olha só, esse foi o Alain, é isso? O filho do Lauri, cobrança de falta, olha o efeito dessa bola na cobrança de falta, olha só, um golaço em estilo Carlão, né? É, Nini, o Alain tá jogando conosco no regional do Amador, acho que o primeiro ano que tá disputando o Amador, a gente foi jogar em Nova Prata de Iguaçu, aonde que eu também fiz um gol de falta e ele pegou e falou, Carlão, eu vou fazer. E fez. Vou fazer um golzinho de falta e eu sempre olho, tô batendo falta, falei, mas não olha, eu que já tô passando o tempo já. Pra você que vai nos campos do Varziano, filme, olha, essa imagem é de uma cinegrafista amadora que fez a imagem e olha a felicidade dela, pegou um lindo gol, um lindo lance, talvez o gol mais bonito do Varziano até aqui e se você registrar, nós vamos mostrar aqui no debate esportivo. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho, Interleve, não sei porque não pode ser chamado de Grêmio Leve, daqui a pouco o Cláudio e a Solange vai explicar o porquê. É um evento da Rede Leve, 500 colaboradores estarão em Beltrão, um grande evento esportivo, nós voltamos já.